e aí ele vai voltar para ela de novo tem que tirar a gaiola eu vou pegar no pé eu vou pegar no meu marco é outra carreira Você ganha do meu da carreira Foi esse que bateu o balanço Olha ele, viu? 9 e 3 Conselho Vamos ao estrossamento de fogo Vamos ao estrossamento de fogo Não Ambassador Você acabou'Macor6 Sepertinho G Unión o bicho é ligeiro esse bitanho é igual aquele que eu soltei aquele eu não negava esforço não pra puxar outro pra fora não trouxe só dois não foi? mas vem nesse bitanho e não vira não quer brigar só quer cantar assim é um cadarra não uma cara do outro só do chibito do cara pro chibito solto fica doido tem que ser um galo só esperando ele ir lá botei pra rodar botei pra rodar aí olha botei pra rodar Um, não é? Próximo.